Morena linda, quero te abraçar Me dá um beijo quente, quero te namorar Seu corpo lindo me faz delirar E já tem tempo que eu quero te amar Oh moreninha, corvo de sereia Me enlouquece quando está na areia Meu coração bate e pula ou se agita Quando me olha, mas que coisa bonita Agora tá comigo, o seu amor me faz bem Você é o meu grande amor E eu sou o seu também Eu não sei se tô dormindo ou sonhando Ela em meus braços eu estou te amando Eu sei que eu estou com ela Ela é minha vida e sou camado nela Agora tá comigo, o seu amor me faz bem Você é o meu grande amor E eu sou o seu também Agora tá comigo, o seu amor me faz bem Você é o meu grande amor E eu sou o seu também Agora tá comigo, o seu amor me faz bem Você é o meu grande amor E eu sou 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 o meu grande amor Morena linda, quero te abraçar Me dá um beijo quente, quero te namorar Seu corpo lindo me faz delirar E já tem tempo que eu quero te amar Eu sou o meu grande amor E eu sou o meu grande amor E eu sou o meu grande amor Eu não sei se tô dormindo ou sonhando Ela em meus braços eu estou te amando Eu sei que eu estou com ela Ela é minha vida e sou camado nela Agora tá comigo, o seu amor me faz bem Você é o meu grande amor E eu sou o seu também Agora tá comigo, o seu amor me faz bem Você é o meu grande amor E eu sou o meu grande amor E eu sou o seu também Eu sou o meu grande amor E eu sou o meu grande amor E eu sou o meu grande amor